Música Fala galera do meu canal, aqui estou, JB mais uma vez hoje Sexta VIP, aqui no sítio Canto Verde, produzida pelo meu parceiro Davi O maior baile de Vespasiano, quiçá, do mundo Pra você que assistiu esse vídeo, já te peço que ative o sininho Se inscreva no canal, hoje está vendo o baile, está o fluxo, mesmo com chuva A galera compareceu, já tem DJ fazendo o melhor do funk E eu vou parar de falar, vou lá embaixo, na gaiola De Senado, bom, não sei cantar, mas é isso, é funk, partiu, é o baile Música Você nem espera, guardando o celular, guardando o celular, você nem espera É, estou aqui, estou nos bastidores, estou atrás do palco Vou falar com quem vai tocar agora, DJ Biro Agora é o Biro, tá? Vamos Volta, volta Falei errado Não, volta não, é daqui, hoje é sem corte Hoje é tudo ao vivo Daqui a pouquinho vamos quebrar tudo Por que você está pegando o microfone? Não, mal, mal Não, é eu que pego o microfone Agora é o Biro? Agora é É mesmo, é? Você está esperando quem atrás do palco? Oi? Está esperando quem? Oi? Eu, oi? Eu estava esperando o MC Rick, mas eu sou produtor do DJ na DBHC DJ? Na DBHC O que ele faz? Ele faz o show arregaçado Ele faz o show, ele toca, ele canta, o que é? Ele toca Qual é a música que ele toca, que é boa? Viaja Reguero Chama, chama, chama Você é só o produtor dele? Só o produtor E o produtor faz o que? Merda nenhuma Olha, você viu o que, né? Estou esperando o MC Rick nessa porra, tudo nosso, sexta-vip Olha, esse cara é bom Qual é o seu vulgo? Meu vulgo? Daniel Orivaldo da Silva Faz o que? Faz o que da vida? Eu não estou fazendo nada Esse cara aqui, ó É o vulgo de Ney da Ambulância Ney da Ambulância Além de salvar, né? Salva a vida não, que salva a vida é ni-clube, né? Sim, sim Nós estamos aí, estamos aí, precisando de um resgate Ele é mais a festa, está de melhor qualidade E graças a Deus, sem problema nenhum O melhor resgate voluntário de Santa Luzia Quiçá do mundo Vamos seguindo aqui, ó Vamos seguindo aqui, ó Quem acabou de tocar agora aí? Sorriso DJ Sorriso? Isso Por que DJ Sorriso? Ah, é com ele, porque o nome dele é Celto Por que ele chama DJ Sorriso? Porque ele vive sorrindo? Deve ser Ih, como é que é o sorriso dele? Ah, eu já não sei Não sabe não, né? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Cauã Você faz o que aí? Eu sou da produção dele Além de nada, você faz o que? Merda nenhuma Já sei Esse aqui é o? Lenda AVS Vai tocar ou já tocou? Já toquei, quebei tudo daqui na época aí Não, mas quebrou tudo os outros Não vai tocar então não Vai, não Aqui não é bom pra colocar fogo já O baile aqui já Todo mundo morreu Acabou Vamos chegar mais pra cá Vamos chegar mais pra cá Faz o que da vida, meu jovem? Oi? Faz o que da vida? Sou prostituto Além de prostituto Sou designer 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 Posso ser o designer, se você quiser Você não dá uma moral pra mim? Oh, que que é isso? Todo lugar que eu te vejo Eu venho falar com você Galera Ele tá ficando tirado, tá? Ele fica famoso Tá ficando tirado Não dá ideia pra mim mais No começo tava comigo Agora não tá mais Ah, tá O tese Oito mil inscritos não é começo, não Não Mas tá muito famoso já Ficava que nem igual o Fred Até parece Não, acabou Ficava lá em creche Me empresta aí um dinheiro Quanto é? Tem dinheiro? Tem, né Porque é empresário do Biro, né? Pra quem não sabe Bubu Dias lá no Instagram O mais famoso que eu conheço E o arrecado com o Biro por ano Três milhões de reais Ó, que que a galera vem pro baile e procura o que? Procura o que no baile? Ai, mano, procura uma curtição, tá ligado? Pegar a mulherada e é isso mesmo, velho Vinho, tainha Qual é? Entendi, não Não tá ligado, né? Não sabe, né? Não tá ligado, não? Fala de novo aí que eu não entendi Vinho, tainha Vinho, tainha No Fraga E muito sexy Tá ligado, eu tô ligado, tainha Você mora onde? Mora onde? Eu Ninguém pegou mais mulher que você hoje, não Fala aí Que isso, mano Peguei só duas Todo mundo é duas, combinaram? É claro Foi o justo, né? Peguei só duas Qual que é seu nome? Fala aí Meu nome é Paulo Vem no baile direto? Mais ou menos Fui só nas três Só nas três É a terceira vez que você vem, é isso? É É a terceira vez Entendi, hoje veio pra ver o Rick ou veio pra ver as meninas? Vem pra ver o Rick Hum, boiola Menina não Vem pra ver o Rick Vinho, tainha Pra ver o Rick Momento de falar com as meninas bonitas do baile Qual que é seu nome? Ana Carolina Que voz forte É eu É menina mesmo Lógico Ah tá, é brigadeira Brigadeira Mora onde? Aqui mesmo, eu tô fazendo Aqui no sítio Não Aqui não É a primeira vez que vem? Não Vem, então é toda assim Se não é a primeira vez, vem toda assim É claro Vem pra ver quem? Vem pra ver o Rick Bebe Bebo Mas já tá bebendo hoje? Oi Já está bebendo hoje? Oi Só bebeu um copo até agora Bebeu um copo E os crushes? Estão de qualidade, de nota, de zero a dez Oi? MC Bandiva MC Nada serve pra ele Ah, isso? Você falou tudo? Eu canto, na verdade eu sou MC Você canta? Canto Então você é MC o que? MC quem? MC Carol Peroni Gente, me segue lá no Instagram Miau É, mês que vem tem meu clipe MC Carol Peroni, novinha vai É isso mesmo Então canta o pedacinho da música pra gente Hoje não Falar com as meninas aqui Sobe Ó Ó Ó Que dancinha é essa? Que dancinha é essa? Ó, não quer falar não Tô falando com você Consegue falar também ou só rebola? Senta, senta Só rebola Faz o que? Nós rebola, nós dança Todo mundo tem que curtir também Curte com nós Como é que é vir pro baile e curtir? Curtir como? Salve, salve galera Pra ver eu rir Pra ver eu rir Tchau 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 Tchau